Em um mundo saturado de palavras e ruídos, o silêncio se torna uma arte perdida. Mas e se lhe disséssemos que o segredo para uma vida de sucesso, paz interior e relações profundas, pode estar não no que dizemos, mas no que escolhemos não dizer, mantenha a sua boca fechada, se quiser que sua vida prospere. Esta frase, à primeira vista simples, esconde camadas de sabedoria e estratégia. Não é sobre silenciar sua voz, mas sobre dar-lhe o poder através da moderação, do timing e da intenção. Hoje, vamos desvendar juntos cinco passos essenciais que te guiarão a usar o silêncio não como um escudo, mas como uma ponte para o sucesso e a compreensão mútua. Cada passo que vamos explorar é um tijolo na construção do seu castelo pessoal e profissional. Aprenderemos a reconhecer o momento certo para o silêncio, a arte de ouvir verdadeiramente, como o silêncio pode aumentar sua presença e carisma, a força do silêncio na resolução de conflitos e, finalmente, como utilizar o silêncio para fomentar a auto-reflexão e o crescimento pessoal. Este vídeo não é apenas uma série de instruções, é um convite para repensar e redefinir a forma como você se comunica com o mundo. O silêncio, longe de ser uma ausência, é uma presença poderosa que, quando usada sabiamente, abre portas para dimensões de sucesso e compreensão que palavras sozinhas não podem alcançar. Nosso primeiro passo no caminho para prosperar através do silêncio é reconhecer o seu valor inestimável. Em um mundo que não para de falar, o silêncio é um oásis que nos convida a parar, respirar e realmente ouvir. O valor do silêncio vai além da ausência de ruído. Ele carrega consigo a possibilidade de clareza, de introspecção e de verdadeira conexão. Quando escolhemos o silêncio, escolhemos também a oportunidade de nos conectar com nossos pensamentos mais profundos, de entender melhor os outros e de criar um espaço onde ideias genuínas podem florescer. Como começar? Primeiro, pratique estar em silêncio. Dedique momentos do seu dia para ficar longe das distrações e do barulho constante. Seja uma caminhada solitária, meditação ou simplesmente alguns minutos de reflexão silenciosa, encontre o seu espaço de quietude. Perceba como o silêncio afeta seu estado de espírito, sua capacidade de foco e sua criatividade. Ao reconhecer e valorizar o silêncio, você começa a ver como ele pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal e a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Após reconhecermos o valor do silêncio, nosso segundo passo é dominar a arte de ouvir ativamente. Ouvir é muito mais do que simplesmente não falar. É uma habilidade ativa que exige prática, paciência e empatia. Ouvir ativamente significa estar totalmente presente, com todo o seu ser, focado não apenas nas palavras, mas também nos sentimentos e nas entrelinhas do que está sendo comunicado. É nesse espaço de atenção plena que a verdadeira compreensão e conexão ocorrem. Como aprimorar essa habilidade? Comece eliminando distrações quando alguém estiver falando com você. Isso significa desligar o celular, fechar o laptop e realmente olhar nos olhos da pessoa. Faça perguntas que demonstrem que você está engajado e interessado no que está sendo dito e reflita sobre a mensagem antes de responder. Ouvir ativamente transforma conversas e relações. Você começará a notar detalhes e nuances que antes passavam despercebidos. E mais importante, as pessoas ao seu redor sentirão valorizadas e compreendidas, abrindo caminhos para uma comunicação mais profunda e significativa. Com o silêncio valorizado e a habilidade de ouvir ativamente desenvolvida, o terceiro passo é aprender a cultivar sua presença sem palavras. A verdadeira presença vai além das palavras que você escolhe. Ela é sentida na sua energia, na sua postura e no seu olhar. Cultivar sua presença é comunicar seu respeito, confiança e empatia, sem necessariamente usar palavras. É sobre como você entra em um espaço, como você se move, como você escuta e como você responde sem dizer uma única palavra. Como você pode aprimorar sua presença? Comece praticando a consciência corporal. Observe sua postura, sua respiração e seu olhar. Mantenha uma postura aberta e receptiva. Respire de forma calma e centrada e olhe nos olhos das pessoas de maneira gentil, mas firme. Sua presença sem palavras é uma poderosa forma de comunicação. Ela pode inspirar confiança, acalmar temores e criar uma conexão autêntica. Quando você domina este passo, você se torna uma pessoa que não apenas é ouvida quando fala, mas também é sentida e lembrada mesmo em silêncio. Avançando para o nosso quarto passo, exploramos a força do silêncio na resolução de conflitos. O silêncio, quando usado estrategicamente, pode ser uma poderosa ferramenta para acalmar tensões, proporcionar clareza e promover a compreensão mútua em situações de conflito. Em meio a um conflito, nossa primeira reação muitas vezes é defender nossa posição ou contra-atacar. No entanto, optar pelo silêncio pode nos dar tempo para processar a situação, acalmar as emoções e considerar a perspectiva do outro, abrindo caminho para soluções mais construtivas. Como incorporar o silêncio na resolução de conflitos? Primeiro, quando um desacordo surgir, respire fundo e permita-se um momento de silêncio. Esse espaço não apenas ajuda a diminuir a tensão, mas também demonstra sua disposição em ouvir e refletir. Em seguida, use perguntas claras e abertas para encorajar o diálogo, em vez de imposições ou acusações. Através do silêncio, nós convidamos a reflexão e o diálogo genuíno. Isso não significa evitar a comunicação, mas escolher o momento certo para falar, com palavras que promovem entendimento e respeito mútuo. Chegamos ao nosso quinto e último passo nesta jornada, utilizar o silêncio para fomentar a auto-reflexão e o crescimento pessoal. O silêncio não é apenas uma pausa externa, mas uma porta de entrada para o nosso mundo interno, onde reside a chave para o autoconhecimento e a transformação pessoal. Neste mundo ruidoso, tirar um momento para estar em silêncio com os próprios pensamentos pode ser revolucionário. É no silêncio que podemos ouvir nossa voz interior, confrontar nossas verdades, sonhos e medos e realmente começar a entender quem somos e o que queremos ser. Como você pode cultivar esses momentos de silêncio para a auto-reflexão? Comece por dedicar um tempo cada dia para estar sozinho, sem distrações. Pode ser uma prática de meditação, uma caminhada tranquila ou até mesmo alguns minutos de respiração consciente pela manhã ou antes de dormir. Use esse tempo para fazer perguntas a si mesmo, refletir sobre seu dia, seus desejos e como você pode se aproximar deles. O objetivo não é encontrar todas as respostas de imediato, mas abrir um espaço para que elas possam surgir naturalmente. O silêncio como ferramenta para a auto-reflexão e o crescimento pessoal é um presente que você se dá. Um presente de tempo, atenção e espaço para ser verdadeiramente você. Com esse último passo, esperamos que você encontre no silêncio uma fonte de força, clareza e inspiração para a sua jornada. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu sou o Rick Olli. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Homem de Honra para receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.